Aqui eu quero deixar aquele beijo pra Rosana, mulher guerreira da zona norte E que Oxóssi nos proteja sempre E aí filha ali Cê quer ver ela puta, só cê fala do meu pai Pelo menos ficava hoje em dia eu nem sem mais Minha mãe é das mulher que é dependente pra caralho Tipo a frase eu me sustento, nunca precisei de macho Eu lembro que ela me levava pra trampar com ela Falava olha filho o tamanho do casão Eu mó pequenininho olhava bem na cara dela E falava eu tô vendo, é igual seu coração Ô mãe quanta história cê carrega nessas pernas Fala quantos banheiro essa sua mão lavou Cê pode chorar sim, que esse terreno é seu Fica a vontade, vai construir o casão que cê limpou Mas hoje é diferente, cê tá mais sorridente Eu amo essa risada que agora não tem mais dente O quanto eu te amo, eu nem sei o tamanho Mas te juro que isso aqui vai ser bem mais que eternamente Ô mãe olha que fita eu tô num sol com o Hariel Lembra que eu te falei que isso aqui ia... Claro que eu te entendia Eu senti buscaria independente da família Sim ou não acreditar Mas fala mais um pouco que eu amo sua história Na real me pergunto como aguentou isso tudo Felipe cê nunca teve em que entender uma mulher Só saiba que sem ela cê não vai durar muito no mundo Foi lá que eu percebi que ter um pai é uma questão Era só assumir e quando der mandar pensão Obrigado pela vida, eu juro que eu queria Se um dia se eu partisse só te dar meu coração Ai rarinho, esquece de mandar um beijo pra sua mãe não, hein mano Mas ai tia Karen, se ele esquecer eu já vou mandar aqui